Bom pessoal, antes de começarmos o vídeo desse Audi Q3, se atente esse detalhe aqui ó, novas rodas, pneu Bridgestone Sport Potenza, aro 20, 255-40R20, ficaram belíssimas não? Deram outro visual pro carro. Fala galera do Garage RJ, beleza? Estamos aqui na Audi Center Botafogo, pra mostrar esse Audi Q3 SUV, direção elétrica, a buzina. Tem que apertar devagar porque ela dá um esporrão, a gente tá dentro da loja e tá um silêncio aqui, ó. Essa é a buzina do carro. Temos teto solar panorâmico, nós já fizemos vídeo daquela Q3 Sportback, é uma azul turbo, com sonda sonos, kit S-Line, cara, o carro completo de tudo, pronta entrega e condição especial se você vier através do canal. Vou tá deixando o link aqui pra vocês verem o vídeo que eu fiz daquele carro, vale super a pena. Bom, nós temos aqui nesse Audi Q3, rebatimento elétrico do retrovisor, retrovisor anti-ofuscante, né, ele tem desembarçamento do retrovisor. E esse aqui é 2024, então você vai reparar aqui, letra R no chassi. Outro diferencial desse carro aqui, essa aqui não vai ter som assinado, tá, senão seria mais caro ainda. É um carro com excelente custo-benefício, na minha opinião, tração 4, olha que carro bonito, pessoal. Ela tá com pneu Bridgestone Potenza. Olha essas rodas, são novas, tá. Essa daqui é o modelo 24, olha isso. Olha que elegância, cara. Olha como ficou legal essas rodas, porque ela tem uma parte do ângulo central da roda um pouco mais pra dentro. E ela é uma roda, ó, bem rente aqui, a parte do paralama, sabe, ela é bem bonita mesmo. Detalhe dos faróis, LED Matrix, que tem farol alto, farol baixo e a luz de curva dentro do farol. Então, temos essa grade aqui, que é diferente da grade daquela da Sportback. A Sportback tem uma grade colmeia, mais agressiva. Esse aqui tem uma grade paletada, né. Ela tem tanto esse detalhe aqui em Black Piano, quanto assim também. Black Piano ao redor, ó. Temos Black Piano aqui, ó, na coluna. Bem bacana mesmo. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, virar o jogo. Virar o jogo aqui pra vocês poderem ver essa roda, que legal. Olha só a parte aqui do pneu. Olha só, pneu bem grande, ó. Olha o detalhe da suspensão. Olha esse que legal, ó. Lembrando, esse carro tem suspensão independente. McPherson na dianteira e multibraços na traseira. Olha como o carro fica elegante, cara. Eu, particularmente, gostei muito dessas rodas e casou perfeito com o carro. Olha como o carro ficou bonito. Olha o facho de luz do farol. Ele tem um LED Matrix. Pessoal, você que tiver interesse em adquirir esse carro aqui, ele está disponível à venda na Audi Center Botafogo. Procura aqui o consultor Leandro, tá? O contato dele vai estar na descrição do vídeo. Tanto essa Q3 que a gente está gravando, quanto a Sportback e outros carros têm condição especial. Então, procure isso aqui. Eles ficam na Rua da Passagem, no bairro de Botafogo, zona sul do Rio. Vale a pena dar uma olhada. A loja tem um showroom completíssimo. Tem desde a linha S. Tem um SQ5 ali semi novo. Lindíssimo. Você tem um A4. Você tem A3. Você tem o Q3 Sportback. Tem o A5 Carbo Edition ali na porta da loja. Então, assim, realmente bastante carro legal aqui, tá? Detalhe dos bancos, ó. Dos bancos em couro. São os mesmos bancos que a gente tem lá no Q3 Sportback. E regulagem elétrica nos bancos. Sim, temos regulagem elétrica. Temos freio de monotrônico. Temos aqui Auto Hold. Carregador por indução. Entrada USB do tipo C. Assistente descida. Dá para desligar o sensor. Parte do alerta. Start Stop. Controle de assustabilidade. Drive Select. Drive Select é o quê? É os modos de condução. Então, vou mostrar aqui a vocês, ó. Você clica aqui no Drive Select. E aí ele te mostra. Aqui é a parte de condução do carro, né? Ó, você tem o modo Off-Road. Você tem o modo Efficiency. Comfort. Auto. Que o carro se gerencia automático, né? E o Dynamic. A multimídia é bem completa, né? A MMI Plus. Você tem várias informações aqui. Vamos ver se tem uma rádio aqui. Para poder escutar um som. O som do carro é bom. Aqui você fecha o teto. Tá? Isso aqui é o teto solar panorâmico. Ó, que legal. E aqui você apertou. Você fecha a persiana do teto do carro. Temos aqui a parte de iluminação. Aqui você acende as duas. Ou você pode acionar individualmente. Ó. Individualmente. Bem bacana. E ela tem um foco, né? Ó, se você pressionar, ó. Ela aumenta e diminui. Viu que legal? Ó, vai ligar forte. Vai apagar e vai acender forte. Se eu apertar, ó. E pressionar, ó. Ela fica diminuindo. E aumentando a intensidade. Olha que legal. E aí você solta. Aonde você quer que fique mais forte. Só que é ruim que fica a marcada digital. É bem bacana. Olha o som desse carro, pessoal. Lembrando, ela não tem o som da Sonos. Igual aquele lá. Que é muito bom. Mas o som também é bem legal, ó. Bem bacana, né? Gosto muito desse carro. Volante S. Também tem um kit S-Line. Painel digital. Você consegue alterar o display. Ver as informações aqui, ó. Conforto, consumo, memória a longo prazo. Assistência ao motorista. Ela tem parte de consumo, data e hora. Aqui, o arrefecimento do carro. Temos piloto de cruzeiro adaptativo. Sim, o carro é muito completo. Pelo que ele oferece. E bem bonito também. Bom, pessoal. Esse carro também tem a plataforma MQB. Ele tem 2,68 de entre-eixo. É um carro com excelente espaço interno. Chave presencial com o sistema Keyless. Retrovisor. Na câmera tem Black Peno. Cara, esse carro preto, né? Ou branco também ficou muito bonito. No branco que eu achei legal. Ele branco ou talvez um cinza também. Deve ser bem bonito. Porque ele realça a grade. Realça esses detalhes aqui. Esse detalhe aqui. Que pega ao redor. Tá vendo? Ele, de longe, parece que é preto. Mas de perto você vê que ele é um cinza. É um cinza bem escuro. Né? Essas rodas eu achei lindíssimas. Porém, se elas fossem Black Peno aqui. Onde é preto fosco. Eu acho que ia ficar mais legal. Mas pra mim tá perfeito. Porque o Black Peno exige mais cuidado. Né? Ele é sujo. É mais fácil. Arranha e tal. Esse preto fosco já é mais durável. Rodas Audi Sport. Cara, lindas essas rodas aqui. Lindas. Eu até comentei que essas rodas se tivesse nesse carro aqui. Também vai ficar muito legal. Mesma plataforma. Só que muda. É a carroceria. Aqui ali é Coupé. E aqui é SUV. Repara que até as linhas aqui do capô. Né? São basicamente as mesmas. Só vai ter uma leve mudança. Porque nessa SUV. Essa linha aqui continua. Naquela lá. Ela fica lisa. Essa parte de cá. Essa linha vem se perpetuando. E termina aqui. Na lanterna traseira do carro. Como eu falei. Ela tem 2,68 de entre-eixos. Então você tem um excelente espaço aqui. Na parte traseira do carro. É um acabamento também muito bom. Soft touch com courinho. Aqui porta objetos. A marceneta, né? Nesse acabamento em aço escovado. Aqui detalhe da porta dianteira. Que também tem esse tapetinho. Igual eu mostrei pra vocês ali na Q3 azul. Você também tem esse tapetinho que se repete aqui. Eu achei bem legal. Essa funcionalidade. Temos extensor de coxa. Temos aqui. Banco com regulagem elétrica. Uma excelente ergonomia dos bancos. Temos porta luvas que cai suave. Ó. Todo revestido. Temos aqui iluminação. Ali. Detalhe do carregador produção. Um painel bem bonito. Ar digital. Dual zone. E aqui na parte traseira. Nós temos porta objetos. Aqui ao lado do banco. Nós temos essa alça aqui. Pra você poder rebater os bancos. E ganhar maior capacidade no porta-malas. Lembrando que o banco desses carros aqui. Eles são bipartidos. Então você ganha uma maior capacidade de carga. Tá. Isso é bem legal. Porque você consegue levar a gente aqui. Na parte de trás do carro. Por exemplo. Eu consigo ir muito confortável aqui. E olha que legal. Você consegue regular o banco. Ó. Você consegue inclinar ele mais. Ou deixar ele mais pra frente. Olha isso. Tô muito confortável. A bordo do Q3. Temos iluminação no teto. Bem bacana. Temos PQP aqui. Retorno suave. Ganchinho. Airbag de cortina. Temos aqui. Porta revista. Saída de ar aqui na parte traseira. Com saída USB do tipo C. E tomada 12 volts. Carro bem bacana. Tem um trilho aqui. Embaixo do banco. Aí você consegue botar o banco pra frente. Olha isso. E botar o banco. Para trás. Também. Bem legal né. Deixa eu abrir aqui a porta. Ele tem um temporizador. Então já desligou aqui a. A luzinha traseira. Somente na dianteira. Que ela é touch. Tá pessoal. Aqui você tem apoio de braço. Com. Porta copos. E é isso pessoal. Bem. De resto é bem parecido. Com a Q3 Azul. Que fizemos o vídeo. Pessoal. O tanque de combustível desse carro. É de 60 litros. Enquanto. O porta malas. É de 530 litros. Tá. Mostrar aqui a vocês. Ó. Você aperta. Ele já tem abertura automática. E aí você pode abrir. Tanto pela tampa. Quanto lá na porta do motorista. Tá. A chave é presencial. Ela também tem abertura do porta malas. Pela chave. Já expliquei porque que ela tem a lâmina. A lâmina é caso acabe a bateria da chave. Você vem aqui na porta. Solta essa capinha. E aí você abre. O carro com a chave. E aqui na coluna do. Do volante. Você tem. Um lugar ó. Onde você encosta a chave. E aí ela reconhece a chave. Pra poder. Dar partida no carro. Tá pessoal. Bom. Esse carro também tem memória nos bancos. Duas memórias no banco. Legal. Do motorista. A abertura elétrica do porta malas. Soleira iluminada S. Extensor de coxa no banco. Do motorista também. Regulagem da lombar. Você regula essa parte aqui do banco. Então assim. O carro tem tudo. Tá pessoal. Tudo e mais um pouco. Freio disco nas quatro rodas. Traseiro também ventilado. Suspensão independente. Macfessão na dianteira. Multibraços na traseira. Muito legal o acabamento. Espaço interno maravilhoso. E aqui. Detalhe do porta malas. Que você tem. Estepe. Com subwoofer. Toda a parte ferramental. Já mostrei isso aqui no vídeo do Q3 azul. E temos aqui uma tomadinha. Doze volts. Aqui do lado esquerdo. A redinha. Aqui o porta objetos. Aqui você tem essa redinha. Que você usa para carregar algo. No porta malas. E ela vai segurando. Para não ficar. Rolando ali pelo porta malas. Bom pessoal. Este carro tem 231 cavalos. 34,7 de torque. Este torque disponível ali na casa dos 1.700 RPM. Outra coisa que eu queria mostrar a vocês. É que este carro. Ele tem aqui uma iluminação no porta malas. Ele não estava aceso. E aqui vai o triângulo do carro. Vai dentro desta capinha aqui. Na tampa do porta malas. Aqui você aperta para fechar. O porta malas. Tração 4. Então assim. É um carro muito seguro. Esse carro tem 0 a 100 em 7 segundos. Com velocidade máxima de 240 km por hora. Aqui você tem parte de consumo. 8 na cidade. 10,3 na estrada. Esse carro quando liga ele. Ele está frio. Ele faz um barulho. Meio esquisito. É característica do motor mesmo. Mas depois que ele esquenta. Ele fica muito silencioso pessoal. É só mesmo o cold start do carro. Vou mostrar que vocês. Já silenciou. Já ficou silencioso. Aqui. Detalhe da parte do motor. O escapamento dele. Fica uma parte para cá. E outra parte. Está lá. Porém ele não tem saída de escape. No para-choque. Bom. Vamos mostrar aqui. Os modos de condição. Ó. Ar digital. Dual zone. Você pode escolher aqui. Para onde sai a parte do ar-condicionado. Aqui você mexe na ventilação. Aqui tem a temperatura. Ele é dual zone. Vou botar aqui no modo dynamic. Ó. Barulho de turbo. Bem bacana. E é isso pessoal. Câmera de ré. Ele tem o gráfico ali ó. Ele mostra. Onde está virando. O volante. Ele tem sensor dianteiro. E sensor traseiro. Carro completo de tudo. Porta objetos aqui ó. Todo aveludado. Então assim. Vale a pena. Você dar uma olhada. Neste SUV da Audi. Aí você vai me perguntar o preço. O preço desse carro pessoal. Está aqui. R$ 353.690. Essa aqui. Três branca aqui. R$ 353.690. É o preço dela. A azul lá é um pouquinho mais cara. Por causa que está com sonda sonos. Roda. Não sei o que. Então está um pouquinho mais cara. Mas cara. Vale muito a pena. O carro é realmente maravilhoso. Muito luxo. O painel digital. Esse console aqui é bem bacana. Teto solar. Então assim. O carro tem tudo. E mais um pouco. Como eu já falei para vocês. São quatro. O carro é extremamente seguro. Olha esse teto pessoal. Magnífico né. Então já deixa o like. Se inscreva no canal. Interessados. Procura aqui. A Audi Center. Em Botafogo. Contato do consultor. Leandro. Na descrição do vídeo. O carro tem produto de curteiro adaptativo. Faróis LED Matrix. A posição de dirigir. É muito boa. Esse carro é extremamente confortável. E econômico também. E para encerrar o som. Cara. O som desse carro é muito bom galerinha. Gosto muito. Bom pessoal. Falando também de dimensões. Esse carro tem 4,48 de comprimento. E 2,68 de entre-eixo. Ele tem 1,84 de largura. E 1,61 de altura. Olha o design desse carro pessoal. A grade né. Black Peno. Realmente ficou muito bonito. E o peso total desse carro. É de 1.107 kg. Mesmo o peso do Q3 Performance Black. Performance Black não. Sportback na verdade. Esse azul turbo ali. Coeficiente aerodinâmico 0,36. Espero que tenham gostado do vídeo desse Q3 2024. Disponível à venda aqui na Audio Center Botafogo. Está em Instagram do canal na descrição do vídeo. Arroba GRJ021. Então eu posso estar limpando vocês aqui com a loja. Tem nosso e-mail também. Garagem RJ Digital. 21 arroba gmail.com Fechou galerinha? Então interessados. Vem aqui. Veja o showroom desse. Tem bastantes carros aqui. Bem bacana ali. Isso. Diversos carros aqui no showroom. Bastante mesmo. A linha bem completa. A4, A3, Q5, Q3, A5, SQ5, Q7, Q5, Q3. Então você tem diversos carros aqui. Valeu pessoal? Então é isso. Está visto o vídeo. Espero que tenham gostado. Normalmente carros diferenciados aqui. Valeu galerinha? Então é isso. Valeu.